Olá pessoal, tudo bem? Oi galera, tudo jóia? Pessoal, estamos aqui em Portugal, aqui na cidade Montijo. Isso daí, no famoso, na famosa cidade, fantasma. E hoje o nosso filhão está aí, agradecendo ele aí pela força. Gente, já filmamos umas casas, literalmente aqui, e se deparamos também com essa igreja maravilhosa, gente. Como foi dito nos outros vídeos, a cidade fantasma, ela contém 22 casas, que vai estar aqui no card acima, tem uma cantina, tem uma escola primária, e agora a gente vai mostrar para vocês a igreja. A igreja, gente. Gente, e lembrando também, se inscreva lá, e a família Clara Alves está no Instagram. E logo logo também terá lá no IGTV o vídeo da cantina. Exato, eu e meu pai foi lá, a gente encontrou umas coisas muito antigas, né, pai? Uma revista, uns... Há 46 anos ou menos. Isso, e vocês estão com o negocinho que ele encontrou? Não, eu deixei ele. Ah, sim. Depois vocês vão ver lá no Instagram. Vai estar no Instagram. Como é que chama aquele negocinho? É um bloco de notas. Cheio de coisa da época da cantina. 74 pra cá. Exatamente. Vai fazer 45... Fez 46 anos os bloquinhos de notas das coisas. Esperando pela família Clara Alves. Exatamente. Vamos lá, gente. Mais uma aventura aí. E aqui nesta igreja, a gente estava olhando, e o que eu penso é os casamentos, os batismos dos bebês, eu imagino que deveria ser... Daqui da população. Que como vocês podem ver, aqui é todo um bairro, e a igreja está justamente no centro desse bairro, com 22 casas. Casas, tudo, não é nada. Arquitetura. E a gente vai mostrar depois uma casa pra vocês aqui no vídeo. O que a família Clara Alves também mostra é o capricho, a arquitetura. Os detalhes. Detalhes, muito detalhe. Aqui é diferente. A cruz. É isso que a família mostra pra vocês. Por exemplo, as pedras, pedra bruta, o capricho deles, olha aqui. Toda fachada. E aqui também é a segunda igreja que nós filmamos aqui em Portugal, gente. Card acima aqui, pra vocês poderem assistir a primeira igreja gravada aqui em Portugal. E também, com certeza, se você ainda não viu, vale a pena ver as nossas igrejas aí no Brasil. Exato. Porque em breve nós estamos de volta aí. A família Clara Alves está em breve, não é muito tempo aqui. Aqui é só uma temporada, né, pai? Eu também. Temporada de... em Portugal. Logo a família Clara Alves, vamos percorrer o nosso Brasil. Em cima da porta tem um sino, né, Isaac? É, o sireno. Será que é de bronze, não, né? Imagina, acho que é de plástico mesmo, acrílico. Ah, é plástico não, então não duraria ter todos os anos. Olha, um capricho. Lembrando que aqui foi fundada em 1951. Sim. Essa cidade. E morava cerca de 21 famílias. Olha, gente. Até hoje. Até hoje. Pra vocês verem que é tão fantasma aqui, que as pessoas quando vêm nem pensam em vandalizar, que nem no Brasil é vandalizado. Essas obras antigas. Olha a reação. E olha lá, Isaac. Aquele ninho. Já parece, região de barro, né? Daquele passarinho. Quantos casamentos, batismo, que não foi feito aqui, né, gente? Olha o sinal que foi retirado aqui dessa porta. Tinha um sinal da cruz, gente. E era de bronze. Que coisa maravilhosa. Essa é a porta. Que chique, né? Essa é a porta de entrada. Tudo em pedra. Quando a gente passa na porta, a gente sente o cheiro da madeira. Sim, sim, sim. E olha os pisos portugueses originais. Sim. E olha só, tudo em madeira. Isso aqui, olha. O cheiro forte. Olha aí. Olha o teto. Aqui, provavelmente, era uma parte que era escrita, para que eu não entendi no restante da igreja. E aqui é o... Aqui é de batismal, né? De água benta. Água benta. Água benta. Olha, e aqui também tinha uma repartição. Por isso que tem essa porta aqui, gente. Isso que eu estou falando. Olha essa igreja. Que linda, gente. Olha o que é aqui, tá? Primeira igreja que a gente vê, assim, com esse tipo de teatro. Lembra muito, bastante lá, o de Coqueirão, né, mãe? Que era exatamente, assim, muito bem conservada. Eu lembro. Vou mostrar aqui também, vai. Se você quiser ver essa outra igreja, que é muito bonita e vale muito a pena, está aqui no card de acima. Justamente. É uma igreja junto do casarão. É... Tá muito lindo. A outra aqui, Isaac. Essa aqui, a perfeita, gente. Olha isso. É igual a outra. Tudo é no mármore. Olha essa. Perfeita mesmo, ó. Olha. Muito bonito. Olha, olha aqui, Isaac. Ele é de ar, né? Olha, pra você ver. Colocão antiga. Roubaram, infelizmente, roubaram os pisos, porque aqui vale uma boa, um bom eudro. Esses pisos antigos. Olha os pisos. Os pisos também foram retirados do chão. Acho que era assim mesmo. Não. É, deve ser um tapete, alguma coisa, mãe. Olha os sinais dos pisos. É, pode ser. É, mas não tem altura, ó. Não tem a elevação de um pro outro. Eu acho que é o mesmo. Só deveria estar varrido. É. Limpo com tapete. As janelas roubaram também, né? Hum. Os vitro. Os vitro. Mas olha que bonito. É o arco. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aqui também tinha o outro desse aqui, gente, olha. Levado. Aqui, ó. Que pena. O que você tá achando, mãe? Muito bonito. Eu só imagino as noivas no altar dizendo sim. Sim, né? O momento feliz da vida delas. E deles? Não é até que o mar se separe, mas sim pra toda a eternidade. Olha, filosofou. Olha o cheiro de maneira. Olha o outro aqui, Zá. Olha. Olha aqui. Minuto é de silêncio. Muito bonito. O que você acha que o padre guardava aqui? As coisas? Eu acho que ali o vinho. Vinho? É, o vinho. Faça. Pra fazer o sacramento. É que não pode beber bebida alcoólica? Não. Pode, né? Ó. Esse é o mesmo niveludo aqui? Niveludo, pessoal. É niveludo. Ela era daqui. Eu creio que ela era. Eu acho. É. Nossa, o que é isso ali dentro? Gente, tudo pedra. Nossa. É um braço? É um bracinho de mulher. Mexe no negócio. Não é bom nem mexer, não sabe o que é. É aqui, Lenê? Aqui é uma vergonha que picharam aqui. Alguém sem vergonha picharam. Olha aqui. Corpo de respeito. E aqui era aquele símbolo da igreja. Que a gente perguntou lá no segundo vídeo daqui de Portugal. A gente não sabia o que significava. E responderam, né mãe? Tem um comentário que nos disseram que XP é em latim, que significa corpo de Cristo. Exato. XP. A gente aprendeu com vocês. Então, quando a gente pergunta alguma coisa, se vocês souberem, pode comentar. Porque a gente não nasce sabendo. Deixa nos comentários. Os seus comentários, gente, é muito importante pra gente. Vocês notaram que aqui dentro é dourado? Sim, dourado. Deve ser pintado, né? Abençoou ser ouro, mano? Se não for, eu não digo nada. Porque aqui... Né? Aqui é muito fácil de ter essas coisas. Uma cúpula, né? Sei lá. Olha. Ai, muito lindo. Que mão de obra. E ali atrás queima velas. Você sabe o começo de poder fazer a missa daqui? Sim. E dá vergonha a óssea, abençoado. E... Queima velas. É de vidro? É vidro? É. É vidro. Não faço ideia o que seja isso. Composição a álcool. Não sei. Olha aqui. Uma casa de banho. Com a sanita ainda. Com a sanita. Redonda, como todas as casas que a gente viu aqui. Sim, aqui, acho que da época, as privadas são redondas. Mas... O assento... Epa. Já o assento... Ah, que nojo. Tá sujo. Já o assento nem tanto. O escasado dessas obras que eu percebi... Que... A caixa de descarga era no alto. Aqui? É, você pode ver, ó. Aqui não tem sinais da caixa. Eu acho que é lá em cima, ó. É lá em cima, ó. Tá, pois. Em algumas casas que a gente visitou aqui no São Nobriel, era assim. Se vocês não viram, correm lá pra ver. Sim, tá aqui no card de acima, pessoal. Clica e assista. Eu, particularmente, eu, quando comecei a ver os pisos portugueses antigos, eu achava que era feito manualmente. Mas não se pode fazer uma escala grande, né, manualmente, né? De tão assim nítido a pintura. Parece que vinheram com pincel. Não sei se a câmera consegue pegar. Vinheram e pintaram com pincel, assim, ó. Parece uma obra de arte. Olha lá, vidraça também. Isaac, que lindo. Que lindo. Dourado. Isso aí, perfeito, gente. E aqui... É. O bairro fantasma. Olha, que susto. O que é isso? O pé enroscou no lugar. O pé enroscou ali no lugar. Que inseto, mas de cobra. Aqui tem muita cobra. E também tem uma luminária. Isso. Olha que pentigo. Que pentigo. Que linda. Olha isso na câmera. Ok, pessoal. Estamos aqui para finalizar mais um vídeo, né, Lé? Do canal Claro Alves na série Local Abandonado. É isso. Dentro da série da cidade fantasma. Ela está emocionada, pessoal. Pessoal, a gente está aqui para agradecer o carinho de cada um de vocês aí. Que se inscreveu no nosso canal. Que depositou uma confiança. E que goste do nosso vídeo. Um forte abraço para vocês que é do Instagram aí. Beleza, gente? E a família Claro Alves hoje, na ilha, já cerca de 89 quilômetros aí. Para estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Espero que vocês curtem. E curte legal. E se inscreve lá. Deixe o seu comentário. O like. Que é muito importante, né, Lé? Com certeza. E alguns restantes dos vídeos. Alguma coisa vai estar no card em cima. Beleza? E a família Claro Alves está também no? Instagram. Família Claro Alves. É isso daí, pessoal. E vai estar no IVG TV lá. No Instagram. Um vídeo interessante. Exatamente daqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.